e aí pessoal beleza pura seja bem vindo a mais um vídeo aqui nós estamos hoje com o fedora 23 eu gostaria de mostrar aqui caso você venha instalar fedora como deixar o libreoffice em português aqui nós estamos com o libreoffice 23 e ele veio com a versão do libreoffice o libreoffice e o lighter calc entre os entre os problemas aqui do pacote do libreoffice eles vieram na minha instalação aqui eles vieram em inglês vieram sem o pacote do idioma da língua portuguesa brasil então se você não souber aí como deixá lo em português brasil gostaria de indicar aqui esse site que chama-se linuxcentro.com.br e vou até deixar o link aí eu vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo o link desse site e aqui nesse link ele dá os comandos para você deixar o seu libreoffice em português br e aqui ele dá os comandos para diversos diversas distribuições linux aqui ele dá para o ubuntu debian que é o sul do apt-get e também aqui para o fedora que é o meu caso é esse comando é esse comando aqui e tem para o open suze e também se você quiser o português de portugal ao invés do brasileiro você usa esse comando aqui e isso se for no ubuntu ou no debian seus derivados aí se for no open suze é esse comando aqui para instalar ok então é bem simples você abre aqui o terminal se for no fedora você digita sul vai mais a sua senha de administrador e aí você pega que no meu caso aqui eu instalei a tradução para o português do brasil no fedora 23 e no a partir do fedora não sei se é o 21 ou 22 é o comando não é mais o i1 aqui no open suze é o i1 mas às vezes dá certo às vezes pode ser que dê certo aí mesmo estando no fedora mais novo dependendo dos pacotes que você que você tem instalado pra dos repositórios mas aqui no meu caso eu coloquei esse aqui ó sudo dnf install né etc aqui então eu só copiei ele e colei aqui no meu terminal dei o enter e pronto instalou e meu como vocês podem ver aqui o meu livro e office o cálculo que já está tudo em português no brasil ok então vou deixar o link aí na descrição do vídeo se caso interessar aí para a tradução do livre office fedora ubuntu debian open suze entre outras distribuições é só acessar a esse site que ele vai te dar o comando pra você ok e também é bem é bem difícil acontecer de do livre office vir em inglês normalmente ele vem em português do brasil já aqui nessa versão aqui do fedora ele vem bem cru as coisas aqui então tem uma pedra aí bruta pra ir lapidando sair deixando o sistema conforme o usuário conforme a necessidade do usuário beleza então ficando por aqui nesse vídeo agradeço até uma próxima e até mais